Mais um vídeo no canal. Ó, virou rotina, hein? Convidado de peso toda semana, foda-se. Agora é assim. Perfeito. Agora é assim. Vitor Canido, irmão. Pô, que bom que você tá aqui, mano. Seja bem-vindo. E a cortesia é só por agora, tá? Porque eu quero ganhar isso aqui. Show de bola? Mas seja bem-vindo. Fala, rapaziada. Bruninho e Simões, né? Eu não tinha intimidade. Como é que eu vou chamar? Pô, o nome do canal é Bruninho e Simões. Então, Bruninho e Simões. Obrigado pelo convite, gente. Tipo, eu acompanho vocês aí já há muito tempo. Acompanho vocês fora das lives, né? Já de tempos. No mínimo, rede social. Mas agora, desde que vocês começaram a fazer live, mesmo sendo uma live voltada pro Flamengo, vocês falam de tudo. E eu sou um cara que gosta de consumir bom conteúdo. Então, vocês fazem bom conteúdo. Eu assisto. Óbvio, não consigo assistir tudo. Não sou maluco. Vocês também não conseguem dar conta de fazer live todo dia que eu tenho visto aí críticas dos membros. É, mano. Sim. Mas o que eu vi, assim, principalmente essas dinâmicas muito legais, eu assisto tudo. Eu assisti um CAE, assisti a brincadeirinha do draft também com o Tricolor do Fla-Flu. E vamos pra mais um draft que eu também gosto de fazer. Fazer nos meus tempos de live. Tem rivalidade mesmo. Aqui, acaba agora. Eu já vou jogar na tela. Beleza? É, então, só pra explicar pra rapaziada, né? Enfim, a pré-Libertadores já até começou, mas agora com os brasileiros. Começa agora com o Botafogo, o Red Bull Bragantino. Então, com esse gancho, vamos fazer um draftzinho aqui da Copa-Libertadores, que assim, vamos dar acesso que é de César, né? É Brasil e River. Na verdade, é essa. Hoje em dia, a Libertadores foi por esse caminho. Só pegar aí os últimos campeões, né? É exatamente isso. Então, o Paulo vai quebrar aqui. Se tivesse o Boca, né? O Boca tá fora esse ano. É, o Boca tá fora. Se alguém cobrar a gente, um jogador do Washpato aqui, aí acabou, né? Não tem condição. Tempo que draft é grife, né? O que vale é grife. Se eu contratar, esse cara aqui é promissor. Ninguém vai votar nesse cara pra falar que ganhou, né? E eu tô até de Racing. O Racing não está na Libertadores, mas eu falo, bem, eu coleciono camisa. Quando é que eu vou poder usar a camisa do Racing? Ah, vai falar de Libertadores? Vamos lá, então. E olha só, temos uma sugestão, é isso? Temos a sugestão? Sugestão. Acompanhando aqui os últimos drafts, algo que eu também fazia na época, eu gosto de variedade e de forçar um desafio pra gente sair da caixinha. Então, o que eu iria sugerir? Temos sete brasileiros participando e mais o River. Então, temos oito clubes aí no total. O meu desafio seria a gente, pelo menos, preencher seis clubes, tá bom? No nosso time? Tá bom, gosto. Gostei, gostei. Porra, gostei pra caralho. Pelo menos seis dos oito. E aí, no andamento ali na meiuca, você vai falar, hum, preciso de um cara desse clube, eu tenho que pegar esse cara agora, senão eu vou pegar... E a minha outra sugestão seria não passar de três jogadores por time. Tá. Justo? Não, gosto. Peguei, assinei. Assinei embaixo. Então, tá aí a gera. E aí também dá uma segurada, né? Porque a gente sabe, pô, Flamengo tem muito jogador aqui, Fluminense também, mas o Flamengo tem o melhor elenco, é natural que tenha mais jogador aqui. Fica mais confortável de sair pegando o jogador do Flamengo ali no fim, no início. E aí, a gente deixa o negócio assim um pouquinho mais difícil. Gostei. Tá justo? Gostei. Então, ó, resumindo, seis clubes, pelo menos, precisam estar no seu time. E não pode ser mais de três só pra galera ficar ali. E aí, tipo assim, aproveitar o momento pra pedir aquele likezinho pra ver se a galera chega junto, né? Nem sempre chega. Nem sempre. Quase nunca. Fora. Talvez. Mas, pô, chega legal, se inscreve no canal aí, você que não conhece. A gente realmente fala mais de Flamengo, mas a gente fala de tudo. Tanto é que estamos aqui pra falar de jogadores de uma maneira geral. Fizemos um pós-jogo de Fluminense-Vasco, né? O clássico da polêmica. Teve muita gente botando como um roubo histórico. Aqui, quem acompanhou a live sabe que a gente não levou pra esse lado. Enfim, a gente fala sobre tudo. É isso. É isso. Aliás, esse vídeo tá saindo no sábado. Amanhã, no domingo, tem dois clássicos aí, no Rio e no São Paulo, que não envolvem o Flamengo. E a gente vai fazer a live, então fica ligado aí. Ó, mesma regra dos outros, tá? Canedo escolhe, aí o B10 escolhe, eu escolho dois. O visitante já ganhou o pick 1, é isso? É, já ganhou o pick 1. Cortesilha. Eu escolho dois, B10-1, Canedo-2. E eu me fudendo sendo o segundo sempre. Perfeito. Ah, então vamos lá. Não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, 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 não. Não chorou, agora vai. Vambora. Vambora. Eu gosto. Vitor Canedo pode conversar, fica à vontade. Cara, pick 1 é responsabilidade. Eu gosto de dar dando também, né? Não vou entregar aqui a minha estratégia, mas pick 1 é responsabilidade, porque você tem que acertar em cheio, em cheio. Temos uma unanimidade, uma super unanimidade? Eu tenho claro qual seria o meu primeiro. Na minha cabeça, eu tenho claro também. Claro, mas... Eu acho que a gente tem... E acho que tem jogador bom em todas as posições. Tem. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou quebrar o pick 1 de vocês, tentar fazer uma estratégia aqui ferrando a concorrência. Pô, mas tem muito jogador bom, né? É foda, mano. Caraca, que isso, cara? É muita opção mesmo. É mais fácil quando só tem ruim do que quando só tem bom. É, então eu vou começar aqui com... Pô, vou usar, tá? Pô. Cara, que isso, cara? É difícil, na verdade. Não, na hora, pressão, pô. Estão vindo aqui uns quatro nomes na minha cabeça, é difícil ranquear esses quatro nomes. Muito difícil. É complicadinho, mano. Mas eu tenho o meu, estou secando aqui a tua escolha. Está secando? Então, eu vou começar aqui com... Arrascaeta. Tá bom. Boa escolha. Mas não era minha. Quebrei? Boa escolha. Ah, não? Boa escolha, mas não seria o meu também. Pô, e eu tentando entrar na cabeça de vocês, já me dei mal. A minha e a do B10, eu já sei qual é a do B10, que é o senhor Hulk. Puta que pariu. Não tem como. Esse homem aqui, pra mim, da lista é o cara que mais joga sozinho, tá ligado? Tipo assim, cara, nada funciona? Toca nele, ele arranca sozinho, faz o gol, é bizarro. Joga pra caralho. Resolve. Caralho, tu me fudeu. Na verdade é essa. Aí, beleza. Aí, a segunda escolha seria o Arrascaeta, que aí, né? Sim, né. Me fudeu de cara. Então, ou seja, caralho, por que que eu fui abrir a boca? É, quis ser, quis fazer a graçola. Eu já tava pensando nisso. Eu falei, não vou ter o Hulk. Não vou ter o Hulk. Agora tem. Cara, é... Enfim, não sei se vocês já estão pensando no esquema. Eu sou... Eu gosto de variações táticas, né? Sempre falo isso aqui na live. Teve um que foi você que se ferrou porque não pegou esse entra-avante, né? Sim, porra. Mas aí foi o que colocou de laje desse lixo. Ah, a estratégia? Estratégia. Pô, inacreditável, mano. Ele nem pensa futebol assim, só que ele, pra mim, fuder, ele quis fazer aquela porra. Draft é isso. Eu gosto mais de te fuder do que de futebol, com todo respeito. É, é... Sim, deixou uma confusão no ar. Mas... Cara, eu vou escolher um jogador, um time que talvez, em algum momento, muito pelo que foi ano passado, né? Talvez não, pela regra imposta aí. Imposta não, né? Sugerida por Vitor Canedo. Fala, eu tô chegando agora, né? Não, não. Sugerida, sugerida. É... Eu vou pegar um jogador que talvez não tenha tantas escolhas, um time que não tenha tantas escolhas, e aí vou segurar, porque eu acho que ele joga pra caralho, e inclusive, eu acho que... Inclusive, o time... Nossos times, né? Nossos, porque o Canedo é tricolor, ele fala abertamente, inclusive fez uma baita cobertura... Fez uma baita cobertura da Libertadores. Inclusive, pô, como a gente viveu essa emoção alguns anos antes, depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi ver isso de perto. Mas eu vou trazer um cara que o Fluminense tentou, não conseguiu, o Flamengo tentou, não conseguiu, e o Botafogo conseguiu. O Botafogo, porque tem uma galera que fica numa... Ah, o Botafogo, o John Textor, não. Inclusive, o Carinhadinho fez um vídeo foda sobre isso, que eu concordo pra caralho, assim, pra caralho. E Luiz Henrique, Luiz Henrique vai ser meu pontinho direito, como eu falei de esquema tático. Eu vou pro 4, 2, 3, 1. Pique um teu pra... Acho que tu caiu no conto dos 20 milhões de euros aí. Pô, eu sou fã desse moleque. Eu sou fã zoca, mano. Também, também sou fã. Também sou fã. Eu acho que tem potencial pra ser jogador de primeira prateleira. Aqui. E também por conta da estratégia que você brilhantemente sugeriu. Vamos lá. Então, o meu pontinho tá ali. Pô, mano, eu não vou correr o risco de ficar sem o 9, entendeu? Porque, enfim, eu sou um pouco traumatizado com os últimos drafts, né? Cara, eu vou de... Eu pensei... Puta, caralho, 9 é foda, né? 9 é foda. Porque... Eu poderia ir de Pedro. Inclusive, fez 3 gols essa semana, né? Como a live tá indo no sábado. Sim. Então, fez 3 gols essa semana. Poderia ir de Cano. Que é o atual artilheiro da Libertadores. Confere. Atual artilheiro, né? E da América. E da América e tal, tudo mais. Poderia ir de Tropa do Urso, que eu sou... Pô, fãzaço. Fã pra caralho, brabo. Só que eu acho que eu vou de... Eu vou... Eu tô meio... Tô meio estentação, mano. É, mano. Peguei um cara de 20 milhas de euros, agora eu vou num de... Com metas de 72 milhões de euros. Que é o nosso glorioso Hendrik. Tô estentação. Bom, foi bem. Foi bem. É... Voltou pra mim, né? Cara, muitas opções aqui de frente, mas eu acho que eu peguei a melhor delas. Beleza? Pra mim. E eu vou pegar a melhor no seu torno mais defensivo, que é o senhor André. Nossa. Já vou garantir. Boa, caridinho. Agora foi pro caralho. Já vou garantir. Já vou garantir. Tem gente. Esse moleque é muito bravo, mano. Esse moleque é muito bem. Esse moleque é doideiro. Fala. Cara... Tu vai de dois agora, hein, Ocanelo. É. Escolher dois e... Eu ia escolher o Hendrik. Você tirou o Hendrik, então eu vou com um atacante. Vamos de German Cano. Bravo. Garante o Rei da América. Cara, ele é muito bravo. É, inclusive, vamos agora só pra pegar o gancho. Porra, como é que foi a experiência da Libertadores no geral e principalmente de estar em loco na final da Libertadores porque assim como você e o Simões estávamos em loco em Lima no Peru em 2019 e, porra, é outra parada, né? É outra parada. Foi mágico. Mas assim, te falar que afinal, tenha muito nervosismo, eu não vivi bem o dia, né? Até 17 horas. Tive até uma entrega comercial pra fazer, mas eu estava claramente muito nervoso. Eu consegui assistir junto com a minha família. Foi uma missão realmente botar todo mundo no mesmo setor. Então, acabou que todo mundo conseguiu o ingresso ali no mesmo setor. Depois eu encontrei. mas eu não vivi muito o jogo. Você fica muito nervoso, pilhado. Saiu o gol do John Kennedy e você ainda... Aí ele é expulso logo depois. Aí tu não sabe, né? Por mais que no fundo a gente estivesse muito confiante, na hora você não consegue viver. E quando acaba, pra mim, não tinha caído a ficha. Um dia normal, eu fui descendo na rampa do Maracanã, tranquilo, batendo papo, caraca, rindo, né? Feliz, mas só fui realizar isso depois. Aí fui lá pra Laranjeiras, aí passei um leve perrengue também. Depois eu fui beber no BG aqui no Rio de Janeiro, encontrei outros amigos. Mas tinha Enem no dia seguinte, aí tiraram os ambulantes, tinha horário pros ambulantes saírem. Então, pô, eu sou pai recente também, minha filha tem menos de um ano, vai fazer um ano agora, mas na época tinha menos. Então eu tinha aquela responsabilidade. Também não posso chegar tropejando em casa, né? Escaralhado, é, escaralhado. É nosso sonho. Então, assim, eu vou falar pra vocês que eu vivi até mais intensamente, tenho melhores memórias da semifinal, que foi o Inter no Beirar. Tu tava lá, né? Tava lá, e foi o gol que eu mais comemorei na minha vida. E difícil superar agora, porque foi um negócio, aquele jogo que, nossa senhora, é uma sensação muito boa, né? Eu não sabia que ia ser campeão, mas a gente estava ali, movido de confiança ao nosso ano. Ali começou a música do Acreditar, né? Do Revelação. Então, cara, muito mágico ter vivido tudo isso. E foi uma construção, porque o Fluminense não começa como favorito, né? É, após. O Fluminense começa a Libertadores, mete já cinco no River logo na terceira rodada, né? Já começa ali com três vitórias, mas tem a construção, né? Do grupo ganhando cancha e tudo mais, os jogadores se tornando heróis. Tem isso também, né? São jogadores que você admira, pô, mas ao longo da campanha você falou o André, o André mora no meu coração. Toda situação de repuso à Europa pra ficar até o fim do ano, porque a postura do Fluminense, tudo bem, dá pra entender, né? A gente quer ganhar Libertadores, agora o jogador, se o jogador bater seu pé e falasse, não, vou embora. Tchau. A gente sabe como funciona, né? Um abraço. O jogador teria ido. Então, o André quis ficar e virou um ídolo zaço. E aí outros, como o Cano, pô, o gol que o Cano faz no Maracanã, na semifinal contra o Inter, o segundo gol, o que é aquilo? Tem três caras na área, é um gol espírita. Ele tem uma chance de gol no jogo e ele faz dois gols. É doideiro. É bizarro. É bizarro. Bizarro. Então, até justificando a escolha aí também, é óbvio que o Cano de vez em quando irrita, mas ele já mora no nosso coração. Irrita, tipo, ele arma aquele... Irrita muito o seu Flamengo, pô. Caralho. Não, mas é óbvio, ele mora muito no nosso coração. Então, tem outros jogadores aí que eu não vou dar pista aí, que são ídolos também, que vou tentar pegar aí justamente. Aliás, eu tenho mais uma escolha, né? Mais uma escolha. Você... Eu acho que eu vou manter a minha estratégia de tentar complicar vocês, tá? Tá. Porque eu vou pegar um cara aqui que... Depois dele, depois do que eu já peguei, nessa posição... Vamos dizer, Rafael Veiga. Hum, era minha, mano. Foi bem. Foi bem agora. Foi bem agora. Deixa eu pensar aqui. Mas tô curioso, tô curioso como esse time vai ser armado. Veiga, as carreta... Dois meias aí. Vamos ver o professor Canedo aí o que ele vai preparar. Pra escalação. Eu vou agora, cara. Eu vou agora. Pô, eu vou... Talvez eu me arrebente na estratégia das regras, mas eu vou garantir o meu paulado aqui, mano. Paulinho. Paulinho e Hulk. Sou fã dessa dupla. Caralho. Já garante o entrosamento, né? Essa dupla de ataque é quase imarcável, tá ligado? Os dois bem? É quase imarcável. Rápido pra caralho, chutam pra caralho, driblam. É foda, pô. É bizarro. Agora não dá nem pra criticar muito, assim. Nesse início de jogo, qualquer escolha, tu vai falar, pô, foda. É, vamos ver, porque às vezes ele faz isso, né? Bota os atacantes, aí bota quatro atacantes. Aí, pô, meu time é foda. Só que, enfim, parece a seleção da FIFA. Mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer até o final. Pô, o Celso Roit aqui tá foda, vai. É, vamos lá. Cara, eu vou de... Tô vendo se eu não vou cometer uma barbaridade. Pô, mas eu sou muito fã, acho que joga pra caralho um dos principais jogadores do atual campeão da América. Eu vou de John Arias. E aproveito pra complicar. Foi bem. Pra complicar a galera aí. Então, tem que ver onde eu vou escalar o John Arias, né? Porque eu já dei a pista aqui que eu talvez vá de 4, 2, 3, 1. Se eu vou ele ali centralizado, mas meio que sem posição ali, pá. Ou se eu vou pelo lado esquerdo, né? Porque o Luiz Henrique joga muito pelo lado direito. E aí eu posso escolher mais um. Confere? Confere, né, produção? Mais um, vai, vai que vai. Eu vou... Eu vou dar uma fortalecida ali na minha volância, velho. Tá. Vou dar uma fortalecida na minha volância. E aí... E aí? Eu não sei se vou dar uma fortalecida na minha... Porque tu pegou o que é pra mim o extra classe, né? O melhor de todos. Se fosse ele... Obrigado. Se fosse ele... Deixa eu ver. Eu tenho quantos... Tem ninguém do Fla, né? Ah, então... Tem ninguém do Fla. Então, eu vou... Eu vou segurar meu... Meu segundo volante ali. Vou botar segundo volante... Nico de la Cruz. Vai ser meu segundo volante. Boa escolha. Boa escolha. Boa escolha. Boa escolha. Eu vou fechar meu ataque, tá? Vou fechar meu ataque. Não sei se ele vai de ponto. Deixa eu só te falar uma parada. Deixa eu só te falar uma parada. O Filipão, assim... Você lembra a campanha do Galo ano passado, né? Saiu o D, entrou o Filipão. O que o Filipão fez? Opa, Paulinho, ponta, campanha lateral, não sei o quê. E aí deu merda, né? Sei lá, 10 jogos sem ganhar. Agora tá voando, né? Preciso da minha duplinha. Não, vamos lá. Preciso da minha duplinha. Aí, eu tô ali, né? Quatro homens meio campo. Paulinho, Hulk. Opa, deu certo. O Galo teve a principal arrancada do Campeonato Brasileiro ano passado. Aí, tu vai destruir isso. Só pra entender. É isso que tu vai fazer. Deixa eu te fazer a pergunta. Deixa eu te devolver com a pergunta. Eu, por acaso, já escolhi Cudeu ou o Filipão como meu técnico, não? Não. Obrigatoriamente, meu time vai ser treinado pelo Filipão. Não. Não, né? Ah, então me deixa escolher. Posso escolher? Então vai lá, vai lá. Pode ser 10. Ah! Pode ser ponta. Ainda não sei o que ele vai ser aqui, mas ele estará no meu time Lucas Moura. Brabo! Caralho! Moleque! Meu ataque é Paulinho, Lucas Moura e Hulk, tá? Só isso. Não, me quebrou porque Lucas Moura seria o meu pique agora. Puto! Quebrou legal, hein? É. Eu não me atentei ao Lucas Moura. Mano, eu olhei e não vi, mano. É. Não é problema, né? Tem que ver, né? Não, aliás... Ai, ai, ai. Não é porque eu olhei e não vi, não. Ele na lista aqui não tá. Não. Na lista que o senhor me mandou, não tá. Moleque, olha... Tá Lucas só, pô. Tá sim, tá Lucas. Pô, aqui, cara. Pontas. Lázaro... Ah, tá no Pontas, tá no Pontas. É porque eu já... Tá, beleza. Perdão, perdão, perdão. Errei, ser humano. É o desespero que bate. Vendo uma seleção sendo montada na tua frente. Cuidado, me complica. E o Canedo pensa, hein? E o Canedo não sabe o que faz. É. Eu acho que eu vou garantir volância agora. Então vai. Zé Rafael. Boa escolha. Boa escolha, boa escolha, boa escolha. Excelente escolha. Tem mais uma. É... Tô tentando olhar aqui pro... Aí eu não sei se eu escolho agora mais um meia. E aí fecho ali. Eu vou com mais um atacante. Que atacante caberia bem ali pra jogar com o Germancano. Vai ter nenhum pontinho nesse time? Ninguém quebra a defesa? É isso mesmo? Um time sem velocidade. Estático. Um time parado. Porra. Sem velocidade é brincadeira, né? Quem tem velocidade aí? Pô, todo mundo corre aí no meu time. Ah, mas não é o pontinho, entendeu? Não é o pontinho dribulador. É... Você já tem esses dois pontos. O Simões também já tem. Por que que eu vou pegar esse cara agora? Olha, ele que cabe mais. Foi gênio. Foi gênio. Cabe mais no meu time, hein? Aí tu foi gênio. Não, se... Não, se você quiser botar... Não, aí... Ele tá te falando, Cânia. Ele é seleção FIFA, cara. Ele é seleção FIFA. Quem pediu pra jogar de 10 esse ano foi o Lucas, não fui eu. Não sou eu que acho que o Lucas tem que jogar de 10. Ele que pediu. Ele que pediu. Não, mas tem os pontos que sobraram, ele não tem ninguém. Uau! Uau! Mago! Absurdo! Tem, pô! Tem, pô! Tem, pô! Não, tem não. Tem? Tem não. Vamos... Acho que eu vou inaugurar a defesa aqui, então. Vai que vai. Pô, mas aí tu olha e fala, tem alguém aqui maravilhoso na defesa? Não, não tem. Mas tem que bater seis times. Tem que ter isso em mente. Geralmente, todo mundo fecha o ataque antes, né? E, de fato, vale mais, né? Mas vai ter essa preocupação daqui a pouco de bater seis times. E aí, em cima disso, eu vou lançar... É... Caraca. Mano, é fora muito jogador. É difícil. É difícil porque, claramente, esse jogador não é digno com todo respeito ao quinto pique, meu. Pô, mas eu... Ai, meu Deus do céu. O Simões, por exemplo, não tem ninguém do Palmeiras. Então, ele vai pegar a gente do Palmeiras. O Bruninho já tem quatro times. Para ele, faltam só dois. Então, também, eu não preciso, talvez, me preocupar tanto com isso. Cara, que loucura, hein? Tá fácil. É... Eu acho que eu vou garantir, então, o meu segundo volante aí, para complicar vocês. Tá. O volante tem pouco. Pode colocar aí... É... O Gerson. Boa escolha. Eu acho que o Simões... Era minha escolha. Ali já, já. Sabia, sabia. Era minha escolha agora. Era minha escolha agora. Mas tá bom. Meu Deus, Simões. A gente tem pra onde correr aqui. A gente tem pra onde correr aqui. Cara, eu tô pensando aqui se eu faço uma escolha mais ousada aqui, mano. Talvez eu faça uma escolha mais ousada agora, mano. Tá ligado? Hum, já até sei o que tu vai fazer. Será que tu sabe? Eu não sei se tu sabe. Eu acho. Eu acho. Vai lançar um mic na lateral direita. Eu vou lançar um mic na lateral direita. Eu errei. Eu errei. Eu errei pra mim. Porque eu acho que é um... Pô, a diferença é muito grande, mano. Para os outros. A diferença é muito... Eu acho o mic muito melhor que os outros. Tá ligado? Pô, eu não sei se é muito melhor que o Samuel Xavier. É. É o que ele entrega. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Cara, então... Foi ousado. Avisou que faria e fez. Então, a minha... A tua ousadia... Pode ser a minha agora, mas não. Vou deixar pro sexto pique. Eu vou... Eu vou garantir um volantezinho aí, porque... Se não, depois vai zedar pra mim. Então, cara, sendo bem sincero, né? Pegando aqui primeiro... Eu não gosto de time... Ah, bota aí dois volantinhos aí e tal. Eu quero um primeiro volante, né? E aí, o Zé Rafael, que até faz as duas funções. Mas, assim, o Canedo já puxou. Você puxou o André. E dos demais ali, talvez o Aníbal Moreno... Faça essa função. Sem grife. É, então. Mas não é grife. Eu não vou. O Martinelli... O Vila Sante, cara. É muito bom. Mas, assim... Porra. É zero grife. Zero grife. Eu vou no... Eu vou... Num jogador... Que... Segundo um ex-jogador... Ele não sabe dar passe pra frente, o Simões. Mas, assim, é a principal característica dele. Tá? Quem vê, quem vê... Porra, já viu três jogos do Flamengo, sabe. A principal característica dele é dar passes verticais. Você pega um compilado dele aí, tu só vai ver isso. Mas, tem gente aí que diz que ele só toca pra trás. Então, é ele mesmo. É Eric Pugá. É Eric Pugá. E agora, talvez... Vocês me julguem. Mas, assim... Pensando... Que... Vou colocar um zagueiro. Pensando na estratégia de seis times aqui, eu vou colocar um cara que, por enquanto... Por enquanto, ele tá com uma camisa aí. Pode ser que ele tenha outra camisa. Não é ela longa. Mas, eu acho que um zagueiraço que já foi colocado na Seleção Brasileira. Ele é o Ortiz. Boa escolha. Eu já seguro ali o... Bragantinho. Você já tem... Cinco times. Cinco times. Tá bem. Tá bem posicionado. Eu vou pro meu quinto time agora também. Vou pro meu quinto time agora também. Não é isso? Tem um, dois, três, quatro. Isso. E eu vou garantir os dois melhores laterais pra mim. Beleza? Mike e Vinha. Vai que vai. Bem. Eu vou também pro meu quarto time. Dentre as opções que restam no ataque... Pô, tem Pedro. Beleza. Pedro e Cano. Só que aí tu começa a pensar ali no funcionamento do time. Pô, será que eu faço isso mesmo? Vamos fazer o seguinte. Pensando também em mais times, bota aí o Arboleda na minha zaga, por favor. Boa escolha. Baita. Arboleda pra alguns. E aí eu fico... É, o Arboleda joga muito. E aí eu fico pensando aqui... O que esse rapaz deve ter feito no carnaval é loucura. Loucura. Com aquele sorrisinho dele. É... Muito da... Cara, que dúvida, hein? Na lateral esquerda, Guilherme Arana. Era um que tava... Tava no meu radar. Então, eu já tô despreocupado com o time, praticamente. Já tem cinco aí também. É... Cara, olha só. Eu... Vou... Vou escolher... Cara, que acho que não é tão óbvio aqui, não. Mas eu espero ele brilhando na América do Sul. Beleza? É o Borra. Gosto muito. Parabéns. Não é o Borra. Não é o Borra. Mas é do River. Mas é do River. Eu vou escolher Manuel Lanzini. Sim! Manuel Lanzini. Jogador que eu gosto bastante. E tu falou que o ousado foi o Mike. É, o Lanzini... Quem conhece, sabe, hein? Quem conhece, sabe. Aí o Lucas vai jogar de 10, o Lanzini vai jogar de quê? Só pra... Não, agora desistiu o Lucas de 10. Não, cara, você tá muito reativo. Mudou até a tua posturinha. Só tô perguntando. Quero discutir o futebol. Deu 10, trio de ataque. Trio. Então, Paulinho vai fazer a ponta. Acompanha o lateral. Ponta. Ponta. Entendi. Ele não gosta muito, não. Mas tudo certo. Tudo certo. Tem que ter gostado ontem. Fazer o gol. Não, beleza. Já arrumou uma crise interna. É... Vai. Vamos lá. Vamos lá. Agora é decisão difícil, né? Eu posso matar já o sexto. Deixa eu ver. Ou eu posso... Ó, eu já tenho ali... Já tenho minha trinca de frente. Quer dizer, eu posso pegar outro ponta ou pegar algum meia. Foda. Outro ponta? É, porque o Ares pode ser... É, porque o Ares pode jogar centralizado. Mas... Olha... Pela primeira vez, né? Não, acho mais maneiro fazer os testes. Caralho, que bicho. Porra, moleque. É que o Luquinhas fodeu o pagode, mano. Era o Luquinhas naquela hora. Caralho, me fodeu. Me fodeu. É... Pô, porque, por exemplo, eu tô vendo aqui um 10. Nath Fernandes. Pô, acho supervalorizado pra caralho, tá ligado? Muita coisa. Tem grife e tal. Pô, acho muito supervalorizado. Muito, muito, muito. Mas, assim... Eu posso fazer o... O Dela Cruz pode fazer o 10 também. Pode fazer o 10. Caralho, mano. Pô, te falar. O Lanzininho cabia agora, né? É, né? A gente acabou tirando o pitch. Porque ele tá machucado e tal. Tiramos, né? Tirou o pitch. É, o pitch tem lesão no joelho grave. Tem a coisa boa aí ainda, cara. Que não é meia-meia, mas pode até fazer. Horrível. Não confias no meio a Eduardo mais, mano? Porra, não confio. Não chego a confiar, não, irmão. Ele já bateu a cota-bota-fogo. Também não precisa. É, exato. Tudo respeito ao fogão, hein? Tudo, tudo carinho. Rapaz, porra, minha cabeça tá um trevo agora. Tô quase passando a vez. Pô, então, eu gosto muito. Paz, então. Não farei isso. Pô, eu gosto, cara. Eu gosto muito desse jogador. Mas, assim, eu preciso... Preciso dar a César o que é de César, né? Que eu não sei como é que ele tá agora, recentemente. Não tenho visto. E, assim, zero grife. Zero. Porra. E no final eu quero ganhar. Quero chegar aqui. Porque no final a gente vai falar assim. Galera, vocês vão votar nos comentários e tal. Bá, 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 bá. Porra, se eu for dizer que é o barco. Entendeu? Eu joguei minha grife num barco. Em alto mar. É... Caralho, guiado. Pô, tem um... Porra, qual é, cara? Do lado do barco aí tem opções boas. É, eu sei. Mas, assim... Liga, pares... Porra, isso... Que o Ganso eu não vou escolher, né? Ganso eu não vou escolher. Acho que, porra, foi importante pra caralho nesse time do Fluminense. Mas, assim... Acho que tem... Hoje em dia, né? Tem gente na frente. Pô, eu posso... Cara, eu posso pensar numa... Eu vou pensar numa bolinha parada aí. Eu já mato meus seis times, cara. E, assim, pra ganhar jogo tem que ser bola parada também. Acho, porra, excelente jogador. Não foi bem na Europa, né? Não foi bem na Europa. Bateu lá e voltou. Nosso Escarpinha. Enfim, escolhi o Escarpinha e agora é orar. Agora é orar. Já diria um grande amigo ou ex-amigo do Escarpinha. Escolho mais um, né? Tem esse privilégio. Tem esse privilégio. Então, meu meio campo tá fechado com o Pulgar de la Cruz Escarpa. E ali meu trio ofensivo. E tem um zagueiro, né? Tem um zagueiro. E já fechei os seis. Confere? Já fechei os seis. Você fechou. Fechei os seis. Então, agora é lá, caralho. Não, só pode mais um do Flamengo. Ah, é verdade. É verdade. Bom ponto. Bom ponto. Cara, eu vou... Eu vou num... Se bem que vocês já foram de lateral esquerda. Esse é um ponto, né? Tu foi de arão. Posso pegar dois laterais e esqueço pra te complicar. Porra, não. Aí... Foi igual no Flafo que a gente fez. Porra, o que o Rafa Siqueira fez, mano? Não lembro. Improvisou um lateral, né? Porra, ele meteu uma porra dessa. Jogando. Porra, eu falei. Ah, Varsa. Foi pra Varsa. Cara, então, eu vou segurar esse lateral aqui e vou de... Pô, eu vou... Pra mim, que é o segundo da lista, lateral direito ali. Acho que apesar do Rafinha ter muita grife, ter muito nome, enfim, já é outro nível de futebol, eu vou de... Pô, tu me entende, né, cara? Por isso que a gente tem um caralho. Eu penso e já vai junto. Ah, vocês falam um pouco de futebol também, velho. É, exatamente. Cara, mas assim, vocês viram que a decisão foi difícil, né? Porra, vou botar vocês na roda aqui, porque a gente escolhe aqui, mas gosta de bater um papo de futebol também. Porra, tem um favorito pra Libertadores, assim, claro? Vocês acham? Não, claro não. Mas tem um rupinho seleto. Ah, os brasileiros. Tirando o Grêmio, que eu acho que tá muito abaixo. Porra, aí beleza. Tu vai citar sete, porra. Aí fica confortável pra cá. Não, então, dos brasileiros, acho que tira o Grêmio, que tá abaixo. Acho que o Botafogo não se dá o respeito ainda. O Bragantino tá abaixo. E o resto briga. Tem, acho que tem prateleiras. Primeira prateleira, Flamengo e Palmeiros. Segunda prateleira, mete aí River, Flu, Galo. Considerando que o Galo talvez troque treinador. Pô, Fumau. Tu acha que o Flu não pega a primeira, não? Atual campeão. Eu acho que pega também. Inclusive, o que tu achou das contratações, cara? Eu acho que o poderio financeiro que o Fluminense tem, eu acho que o Fluminense foi muito bem no mercado, cara. Muito bem no mercado, me acha? Foi, mas tem em Zaga, né? Que tá todo mundo apostando. O Thiago Silva vai vir no meio do ano. O elenco melhorou, mas o time titular perdeu um cara que era assim... O Simões fala essa porra toda hora na live. 10-10. O melhor é o time pior. O Nino salvava muito, 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 muito. E aí vai ficar esse clima aí de suspense até o meio do ano. A não ser que os zagueiros apareçam novos aí, se firmem. Vai ter o primeiro semestre pra isso. O Fluminense é pote 1. Então, a fase de grupos em tese não deve ser tão bicho-papão assim. O Fluminense deve se classificar, eu espero. E aí, mata-mata é outra coisa. Vai ser só depois da Copa América. Também muita coisa ainda vai acontecer. Vai ter janela do meio do ano. O Fluminense pode perder o André. Eu considero o Fluminense fortíssimo, sim. Mas até por questões de pezinho no chão, deixa o Flamengo e Palmeiras ali em cima, consolidado há mais tempo. E deixa o Fluminense logo abaixo. Vocês acham que o River não entra nessas prateleiras? Cara, eu vou te confessar. Eu tenho pouco conhecimento nesse momento sobre o River 2024, tá ligado? Aí prometeu tanto nos últimos anos e, cara, só decepcionou. Total, total. Porque assim, chegou Lanzini, voltou Pit Martins. Pô, se eles chegarem jogando pra caralho, pô, é muito forte. Mas eu não sei, tá ligado? Não vi jogo ainda, então não sei. Mas, por exemplo, Fluminense e Flamengo. Ah, o Flamengo é melhor, é melhor. Mas, irmão, pô, bota um mata-mata, não tem favorito, pô. Fluminense e Palmeiras, não tem favorito, pô. Eu também acho. Então, dá mesmo prateleira pra mim. Eu também acho. Dá prateleira pra mim. E o Galo também. O Galo é porque tá jogando mal pra caralho, mas o time é absurdo, cara. Esse ataque é absurdo, cara. Ganha de qualquer um, pode ganhar de qualquer um. Eu boto na primeira prateleira também. Eu boto na primeira. Sou eu? Sim, senhor. Cara, eu já tenho os meus seis times. Eu vou pra zaga. Eu vou pra zaga. E eu vou escolher um cara que trepa. Mas não só trepa, beleza? Ele trepa e trepa. Perfeito. Então, tá de coisa. E o Carolina. E o Carolina. Tá amando, hein? Esse rapaz tá amando hoje. Muito bem. Muita coisa. Mas muita coisa. Será que tem chance com o Militão se recuperando? Ele Militão na seleção brasileira? Eu não vejo ele como um jogador de seleção, não. É, não, né? Tá no teto dele, talvez, que seja um cara excepcional no nível nacional, né? Olha, tem muito sangueiro jovem, bom. Beraldo, Murilo. Tem uma galera boa. Ah, caralho. É, assim, tu vai sofrer consequências com essa escolha. Não tem problema. Tu vai sofrer consequências. Não aqui. Não, não aqui. Tô falando da galera que acompanha a live. E que, assim, o Canedo, não sei se você está ciente, mas, assim, a boa Flá-TT, boa, ironicamente, né? Falando claramente. A boa Flá-TT odeia o zagueiro Fabrício Bruno. Odeia. Acha ele, porra, é... Sem justificativa. Tiram pra merda. Não, tiram pra merda. É uma parada surreal. E eu e Simões, a gente tá aqui, porra, não pra defender Fabrício Bruno, mas, assim, porra, a gente assiste todos os jogos do Flamengo e, cara, porra, assim, no mínimo, ele tá muito acima do que falam dele. E aí o Simões coloca ele como, pô, o principal zagueiro do Flamengo e tal. E agora o Simões escolheu o Léo Pereira antes de Fabrício Bruno. E aí eu fiquei, achei curioso. Achei curioso. Quero ganhar o draft, porra. Quero ganhar o draft. Ah! Caralho, foi gênio agora. Querer não é poder. Querer não é poder. Foi gênio. Boa. Ó, pensando alto aqui. O Bruninho e o Simões ainda tem mais um zagueiro pra pegar. Sim. O Bruninho já pegou direito. O Simões já também pegou direito. Então, eu não vou pegar lateral direito agora. Lateral esquerdo eu já tenho. Então, minha preocupação é zaga e ataque. O ataque do Bruninho já tá fechado. Se ele contratar mais um, acabou, né? Excluído por lógica. Perfeito. Já dou spoiler. Já dou spoiler. Não tem mais. E o Simões, ele até pode querer contratar mais um. Posso. Não posso. Vai ficar um pouco torto ali. Ele vai botar um lanzine de segundo no meio campo. Vai dar uma forçada. E ele já tem um, dois, três, quatro, cinco times. Ele precisa ainda de um sexto time. Não, eu tenho seis, pô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, é. Palmeiras, Flamengo, Flu, River, São Paulo e Galo. É verdade. É no mínimo seis, né? Não exatamente seis. É. Posso escolher mais um time se eu quiser, né? É isso, é isso. Pode, pode, pode. Eu tô pensando aqui em opções de ataque. Eu só tenho mais um cara do Palmeiras e um cara do Flamengo. E eu talvez exerça isso por conta dos elencos, dos dois. Então, vamos garantir um zagueiro que vai acabar com vocês aí? Gustavo Gomes, que todo mundo devia estar de olho. Eu tenho minha opinião aqui, que eu vou dar já já. Ah, não. Não terminou o ano tão bem e tudo mais, mas o Gustavo Gomes é gringo. E uma dupla gringa ainda. Pô, olha só que coisa. É, gringo, gringo, gringo. Pô, no Libertadores, então, ablando? Não, no Twitter, então, tu vai ganhar voto. Porque se abla, vagabundo fica maluco. Esquece, ablou, ablou. Então, ó, já zerei Palmeiras aí. O Everton eu não contrato. Também não contrataria, porque acho o Everton superestimado. Vamos lá. Aí eu vou, agora, tô na dúvida do atacante aqui. Se eu vou pra um... Dois atacantes ali por dentro, jogo um pontinha. Cara, vamos com um nome diferente pra eu fechar o meu sexto time também? Tá. E mais um gringo. Soteudo no ataque. Soteudinho, mano. Soteudinho é bravo. Soteudinho, joga muito. Dá um trabalho do caralho. Deus me livre. E é a minha velocidade que vocês estavam pedindo aí, ó. Verdade. Verdade. Cara, eu vou fechar a minha zaga. Vou fechar a minha zaga com o melhor zagueiro do Palmeiras. Beleza? Pariu. Que é Murilo. Joga pra caralho. Nossa senhora, mano. Gosto muito também. Joga muita coisa. Joga muita coisa. B10. Vendeu bem o peixe dele aí agora, né? Vendeu bem. Pô, mas eu gosto muito também. Eu gosto muito também. Acho que o Gustavo Gomes já teve seu auge. É. É. Vamos lá. Então, fechei meu meio campo, meu ataque. Eu preciso de um zagueiro, um lateral esquerdo e um goleiro. É isso? É, né? Tem oito já, pá. Vamos lá. É, lateral esquerdo vocês. Cara, só uma parada, assim. Queria até, pô, ver o Caneto, que também acompanha mais de perto. Me chamou a atenção o Marcelo não ser escolhido. Pra mim, é bem claro, assim. Acho que, pô, um dos maiores nomes da história do futebol, da posição. São, você vai botar ali Roberto Carlos, se quiser ir lá mais atrás. Falar, ah, Nilton Santos e tal. Mas, enfim, vai estar ali o Marcelo na briga. É. Por que que o Marcelo não foi escolhido? Assim, da minha parte, falar que atualmente eu não tenho nem a sensação que o Marcelo deveria ser titular incontestável do Fluminense. Porra, foda você falar isso. Porque, a gente fala isso. Cara, é um tema que divide, óbvio, opiniões dentro da torcida do Flu. Porque o Marcelo, ele é ídolo. Ele é queria de Xerém. Ele voltou pra ganhar uma Libertadores. Ele é um dos maiores laterais esquerdos da história. Do século, talvez, o maior. Considerando o Roberto Carlos, né? Cara, ele, de fato, assim, é absurdo. A carreira dele como um todo. Só que, pô, o Marcelo atual, né? Do ano passado pra cá. Um cara que tem as questões físicas. Mas, pô, por que que muita gente pede pra ele jogar no meio campo? Óbvio que o Diniz não vai fazer isso. O Diniz quer quanto mais gente, um trato, melhor, né? Dentro de campo. Mas é porque o Marcelo já não consegue voltar a acompanhar tão bem. Então, cara, eu enxergo pro jogo do Marcelo com muitas qualidades. Debilidades, a técnica dele, a habilidade, pra mim, são até coisas diferentes. E ele domina tudo. Ele tem uma visão de jogo maravilhosa. Pô, ele fatia a bola como ninguém. Ele dá uma caneta. Ele é um showman, até. Mas, pô, tem muita debilidade no jogo dele, cara. Que o Nino precisava correr pra cobrir. Ou o outro, né? O André, quando vai jogar de zagueiro. O Nino fica do lado do Felipe Melo, né? Que também tem suas limitações físicas. Então, fica uma parada meio esporte. Aliás, vem aí LDU e Fluminense. Muitos traumas serão revividos. Altitude. Eu só lembro do Felipe Luiz dando aquelas declarações lá, jogando contra o Del Valle. Fala, porra! Parecia que os caras jogavam, não sei o que lá. É foda, cara. É foda, cara. Eu tenho muito medo, receio, de uma defesa com o Marcelo e o Felipe Melo. Até ao longo do ano mesmo. Que os dois já deram... Assim, tecnicamente, cara, não tenho nada. Pô, o Felipe Melo, então, cara, quando ele jogou inteiro... Tudo bem, ele joga 45 a 60 minutos por jogo. Mas, cara, ele deu a vida. A final da Libertadores dele, ele jogou pra caralho. Absurda, cara. Muito bem, né? Semifinal do Mundial, jogou muito bem. A final do Mundial também. Só que não é um cara que... Assim, você vai planejar projetar o ano inteiro. Não dá pra confiar tanto, assim. Arriscado, pra caralho. É arriscado. E o Marcelo tá entrando aí, cara. Que o Diogo Barbosa não é também um reserva... É um bom reserva pra média de lateral que tem no futebol brasileiro. Mas, cara, se fosse um cara um pouquinho melhor, já teria colocado o Marcelo no banco. Na minha opinião, né? O Diniz quer quanto mais gente que joga bola, melhor. E se vira no resto. Mas eu justifico isso, assim, pro Marcelo. Eu sei que dentro da torcida do Fluminense tem cara que vai falar... Deus! Tem que jogar de qualquer maneira. E tem outros caras que vão falar... Pô, Marcelo não conseguiu acompanhar um ponto do Sampaio Correia. E aí? Ah, é foda. Ah, e como é que você está estudando? Concordo 100% com a análise. É, porque, tipo assim, todo e qualquer time que joga contra o Fluminense, obrigatoriamente, precisa pensar no seu lado direito de ataque, né? O caminho é por ali, todo mundo sabe, né? E o Diniz tem que ficar se virando pra... Pô, aí traz o Martinelli, caralho, não sei o quê. Vai ter uma hora que vai dar merda, eu acho. B10. Vamos lá. É você, né? Sou eu, sou eu. Dito isso, Marcelo. Não, caô. Cara, vamos lá. Ah, eu vou... Pô, se ninguém for canalha, né? E, porra, aqui acho que ninguém é canalha. Ninguém vai escolher, porra, dois laterais esquerdos. Então, vou segurar essa escolha pra depois. Com o que é, assim... O Canedinho escolheu o Arana e tal, porra, com uma convicção. Você escolheu o Vinha falando que é o melhor de todos, mas... Pra mim, tem um aí que se bobear é o melhor de todos, tá? Pelo menos nas últimas... Mas não vai ser agora. Não, não, não. Calma aí. Ah, perdão, 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 perdão. Preste atenção, irmão. Não tem um tanto assim, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá. Eu vou reforçar minha zaga. Vou reforçar minha zaga. Tô olhando aqui pra colinha. Pô, tu escolheu o Murilo. Arbolenda já foi. Eu vou com ele, né? É, eu vou com ele. Eu quase venci numa grifezinha aqui. Se chegar o Ortiz pra vocês, quem vai pro banco é o Fabrício Bruno, né? Cara, é uma... O Léo Ortiz vai ter que jogar pra caralho, hein? Pra ser titular. Porque, assim, na nossa cabeça, antes, o Léo Pereira iria pro banco, né? Apesar de, assim, o Léo Pereira é um zagueiro canhoto, o Léo Ortiz destro e tal. Então, pô, eu gosto muito quando a zaga fica casadinha assim. Só que, cara, o Fabrício e o Bruno, ainda mais num time ofensivo como o Flamengo, que, enfim, não vou falar que marca alto ainda, né? Porque eu acho que o Tite varia. Às vezes marca alto, às vezes não marca alto. Tite, né? Sim. Só que, cara, o Fabrício e o Bruno, essa corrida dele pra trás, assim, é muito acima da média. De verdade. Fundamental. Fundamental. Eu acho que o zagueiro... Ele, pô, criou um desafio no passado, né? De não perder nenhum mano a mano e segue invicto, tá? Segue invicto. Tem algumas limitações que eu acho bem pequenas, tá? Na construção de jogo, mas, assim, de fato, não é um ponto forte dele. Falar, pô, o Fabrício e o Bruno é um zagueiro construtor fantástico. Não é. De fato, não é. Mas, pô, ele dá lançamento, quebra a linha às vezes. Só que, cara, eu acho ele o cara o melhor marcador. Vou falar do futebol brasileiro, vamos chamar de clubista. Mas, assim, se não é o, é um, dois. E o mais veloz, com certeza. Então, o Fabrício e o Léo Ortiz ali. O Léo Ortiz vai mudar de lado aqui. Mas, como é um zagueiro mais técnico pra ele, não vai ser problema, né? E eu vou garantir meu goleirão, cara. Eu vou garantir meu goleirão. Temos cinco opções. Inaugurando. Talvez a maior grife seria o Everton. Mas, assim como o Vitor Canedo, eu não sei se eu usaria que o Everton é superestimado, tá? Mas, assim, eu acho que é pelo menos uma temporada e meia, duas, ele... Cara, ele toma uns gols, assim, que não tomava antigamente. E eu bato nessa tecla há um tempo, porra. Quem assiste as lives sabe. Falo muito isso. Não é mais aquele goleiraço, pô, intransponível e tal. Ele até pegou um pênalti, porra. O pênalti do campeonato... Caralho, para com esse mouse aí, ô, porra. É ele ou não é ele que você vai escolher? Talvez vai ser. Pior que vai ser. Talvez seja o lance mais importante do campeonato, né? O lance que divisou os diálogos do campeonato, foi o pênalti que ele pegou do Tiquinho. Mas também não é um pegador de pênalti, master, ultra, mega, foda. E, cara, eu vou com um cara que, apesar dos seus 43 anos, ele, porra, ele dá um tapa na cara de todo mundo que fala sobre futebol, sobre idades avançadas e tal. Apesar de ser goleiro, né? A gente entender que é uma posição que você consegue jogar até mais velho. Mas, cara, o Fábio... É bizarro. Cara, o que o Fábio fez ano passado na Libertadores, assim, tem que ser muito valorizado. Inclusive, rolou... Quando rolou lá o famoso mano a mano da TNT, Fla-Flu, campeões de 2019 e de 2023. Que, puta, torcida do Flamengo, caralho, cancelou. E a gente fez um react disso aqui, e fomos cancelados também, pra mostrar que, cara, não tem nenhum absurdo no que foi feito. Nenhum, nenhum. Não, tem um absurdo pra mim que é o Filipe Luiz perder pro Marcelo, só. Pode ser, pode ser. Foi o que a gente falou. Deu por fora isso. Mas aí o Marcelo, a grife, a grife e o Marcelo, é batido. E aí muita gente falou disso também. Diego Alves. Não, mas o Diego Alves pegou o cara. Mas o Fábio, assim, salvou muito. O Fábio pega mais, né? Eu nem sei qual a visão geral do Canedo. Eu acho que o time do Fluminense é bom pra caralho, fez uma Libertadores foda. Eu acho que ganhou muito pelo que é o Diniz, né? O famoso coragem pra jogar. Mas, assim, o coragem pra jogar também deixa o time muito exposto. E eu acho que o Fluminense correu o risco, talvez contra o Olimpia menos. Embora no Paraguai, em algum momento, o jogo ficou meio encrespado, assim, e tal. Pô, o início do jogo ali foi fundamental, o Fluminense ter feito o primeiro gol. Exatamente, exatamente. Só que, assim, eu acho que o Fluminense correu o risco praticamente em todas as fases, né? Contra o Inter, eu acho até na somatória dos 180 minutos pior. E, cara, tem um cara que foi fundamental pra segurar a trolha, que foi o Fábio, que agarrou para um caralho. Então, eu vou escolher o goleiro Fábio, que eu acho que das opções aí é o melhor. Cara, o goleiro anterior do Fluminense era o Marcos Felipe, né? Então, foi um salto de qualidade. Tipo assim, o Fluminense tem que agradecer o Cruzeiro, o Ronaldo, porque foi um belo dia. Exatamente. Ah, o Cruzeiro decidiu rescindir com o Fábio. Hã? Tipo assim, tem contrato desse cara agora. Quem tiver precisão de goleiro agora. E caiu no colo do Fluminense, foi maravilhoso. Inclusive, você falou do Marcos Felipe. Ontem eu dei um RT na escalação do Bahia e falei que, pô, o Bahia montou um time pra brigar pelo, pode brigar pelo G6 ali. E aí, eu brigar pelo G6, eu quero dizer, pô, top 10, vai brigar. Pô, alguns tricolores responderam, um time que tem Marcos Felipe, não briga por nada. Não sei se você corrobora. Não, ele até agarrou bem. Pô, o confronto contra o Grêmio na Copa do Brasil, ele agarrou absurdo. Sim. E ele é goleiro com idade ainda pra evoluir, né? O goleiro, a gente sabe que lá pros 28, 29, é que ele começa a chegar ali no teu auge. Então, eu não acho esse merdão que a torcida do Fluminense acha, mas quando ele era do Fluminense, ele falhou muito, cara, falhou muito, assim, o Fluminense deu um salto de algumas prateleiras ali de goleiro e certamente se influenciou pra ganhar a Libertadores. Porra. Fábio virou ídolo, Fábio virou ídolo. Lógico. Não, dá pra cravar que não seria campeão sem o Fábio, mano. Assim, se fosse outro goleiro só bom, não seria campeão, mano. Muito cravado. Fábio fez jogos absurdos, mano. Oitavas de final contra o Argentino Júnior, jogo de índice. É coisa de maluco, bizarro, bizarro, bizarro. É, cara, muito se falou do Everton, mas eu ainda escolho o Everton, mano. Com o Fábio gera uma dúvida, gera uma dúvida porque o aumento do Fábio realmente é melhor. Tem um aninho aí que o Everton não é, caralho, o Everton pica lá da melhor fase do Palmeiras, é fato. Mas, pô, pra 2024, tipo assim, caralho, escolhe o teu goleiro pra 2024. Desses todos, até pela idade do Fábio, eu acho que eu ainda escolheria o Everton, tá ligado? Acho que eu ainda escolheria o Everton. Acho mais confiável um pouquinho. Só pela idade, tá? Porque eu acho que o Fábio vai ser, assim, de uma hora pra outra ele vai parar de render, tá ligado? Não vai ter um tempo muito grande de ir diminuindo de ritmo, assim. Eu acho que hoje, hoje eu escolheria outro da lista aí. Que não o Fábio também e não o Everton. Esse daqui, né? Cara, que porra! Pô, surreal. Não, aí, ó, posso falar que ele me salvou? Faltou a estratégia aí, porque eu já tenho três jogadores do Palmeiras. É verdade. Se você pega o Everton, nem o Everton eu poderia pegar. Eu ia ficar entre Rossi e Armani. Aí eu ia tomar bonito. É verdade, faltou a estratégia. Pô, eu tava aqui assim. O próximo que eu vou escolher, eu tenho dois, duas opções. Não será escolhido nenhum dos dois. Pode ir. Então, vamos lá. Eu vou fechar agora. Então, a ordem tanto faz. Vamos de Everson, que fez um belíssimo campeonato brasileiro. Belíssimo campeonato brasileiro. Cara, eu tive o privilégio, né? De, por graça aqui, o Felipe Rolim, do nosso futebol, de conseguir votar na seleção da CBF. E votei no Everson. Apesar de entender, tomei porrada de vascaínos, que o Léo Jardim fez um campeonato espetacular e foda, assim. Mas eu votei no Everson como goleiro. A reta final dele é absurda. É, porque o Léo Jardim, inclusive, assim, tinha muita gente no início do campeonato chamando o Léo Jardim de Bracinho Jacaré, né? Opa! Vários gols defensáveis. Vários, vários, vários. E o Everson acho que foi mais constante. Acho, porra, um excelente goleiro. E é muito bom com os pés também. Muito bom. É, então, garantir gol, todos nós. E agora falta um lateral direito. Gosto dele. Entregou, veterano. E fez uma belíssima final de Copa do Brasil, os dois jogos. Tipo assim, foi... É um cara... Pode confiar, que ele entrega ainda. Aqui, Janová, quer jogar mais um ano. É o Rafinha. Ah, eles já estão me entendendo, já chega no final draft. Vencedor. Fora... Deixa eu vender o peixe aqui, agora. Não, só um adendo até pra você, pra te privilegiar aí o... Da sua escolha. Tu ainda ganhou um vestiário, né? É uma escolha no campo e no vestiário. Esse aí, eu puseram um vestiário de todos da lista. Ah, não é brincadeira, não. O meu time tá bom demais. E, ó, só com um jogador do Fluminense, tá? Atenção. Alô, você que me chama de clubista. Verdade. Que, né? Não pode, é um absurdo. Só um jogador do Fluminense. É, o jogador. É só um jogador do Fluminense. Verdade. E donde Rafinha estás? Es caneco. Es caneco. Moleque, tipo assim, ele foi agora no último lance, né? É... E eu tava correndo no Melhor da Liga que vem antes. E aí, o Melhor da Liga acaba 7h45, começa o último lance. Só que, tipo assim, 7h44, a Rafinha ainda tava chegando, mano. Pegou todos os caras, não sei o que, carnaval. Aí... Eu ficava perguntando. Ué, já tem caneco, mano, no estúdio? Não preciso entregar o programa. Não, não tem caneco, não tem caneco. Aí, pô, chega e tem caneco. Aí, eu passei. Poxa, que brabo, mas amo. É... Aqui é o seguinte. Seria titular hoje no mesmo, Simões? Não, seria presidente. É... Eu tenho apenas dois meio campistas aqui, né? E aí, eu tenho algumas opções aqui. Tem algumas opções. Se eu pensar aqui, pra se ver se eu também não posso fazer uma loucurinha qualquer. Mas eu tenho... O Vilhaçante, que eu gosto muito. Subvalorizado. Eu tenho... Tietê, que eu gosto muito. Subvalorizado. É o perigo de deixar meio campo por último aí. O cara fica se vendendo aí. É... Só segurando a iso. Pegou a xepa, né? Temos Renato Augusto, que pode fazer um segundo homem. Sim, pode fazer. Nossa! Que isso, hein? Que isso. Jogou a Copa do Mundo assim, pô. Jogou a Copa do Mundo assim. Calma. 2018, tô, tô, tô. É, ainda tem isso. E nem jogou, né? Aníbal Moreno, excelente jogador, tá? Excelente jogador. Eu gosto do batalha. Jogava lá, jogava lá no rádio. Foi muito o que o Caneto falou. Ele tá se vendendo num nível assim. Quando o cara começa a justificar... Caralho, parece até que o Martinho... Quando eu vou na loja e experimento a camisa, e eu sei que ficou uma merda. Aí vem o vendedor, caralho! Porra, ainda mais aquelas lojas de surf, tá ligado? Das antigas. Caralho, moleque! Muito foda, moleque! Eu falei, pô, vai pro caralho, tá horrível. Não, claramente tem um monte de jogador bom aí, mas do nível dos que já foram escolhidos... Ah, lógico, mas ela é a minha última escolha. Minha última escolha. É, Martinelli, gosto muito, mas eu vou escolher este homem aqui, que eu acho subvalorizado. Ele, André, é questão de 25 roubados de bola pro jogo, tá? No barato. No barato. E aí, pode... E aí, Lanzini? Só joga. Lucas, só joga. Paulinho, quer jogar, joga. O Hulk é... O ponta, o ponta Paulinho, né? O ponta, que eu odeio jogar na ponta. Esse ataque aqui é loucura, tá? Eu imagino você dando instrução ao Paulinho. Então, Paulinho, você vai ter que acompanhar a lateral. Mas, professor, o campeonato foda que eu fiz foi justamente não fazendo isso. Aí, fodeu. Tu já perde jogador. Aí, ele já fala com o Hulk, caralho, esse treinheiro não sabe nada. E, porra, perdeu o vestiário, já deu merda. Esse time é lá dome, pô. Não precisa nem dar instrução. Só botar pra jogar. Deu certo, dome, pra caralho. Vamos lá. O meu sobrou, né? Faltou um lateral esquerdo. Piqueireis. O mais confiável da lista, tá? Sem mistério. O mais confiável da lista. Então, acho que fechamos. E agora, algum tempinho pra cada um defender seu peixe aí. Eu vou escalar aqui o do Caneiro e passo a palavra pra ele defender o time dele, beleza? Perfeito. Everson, Rafinha, Gustavo Gomes, Arboleda, excelente zaga, hein? E Arana. Zé Rafael, Gerson, Arrascaeta e Veiga, um quarteto de meio campo. Soteudo e Cano no ataque. Defenda-se. Cara, meu time tem, assim, gringos maravilhosos, com experiência em libertadores, importante na competição. Então, a gente tem Gustavo Gomes, Arboleda, Arrascaeta, Soteudo e Cano. Tem estrangeiro pra dar e vender. Dos melhores, da nata. Tem jogador de seleção brasileira, né? Os jogadores das seleções gringas. Pô, Veiga frequenta a seleção brasileira. Arana frequenta a seleção brasileira. Rafinha já frequentou a seleção brasileira. E os gringos, prático. Zé Rafael teria bola, talvez, pra estar ali na disputa. O Gerson já frequentou a seleção brasileira. A Arrascaeta joga na seleção uruguaia. Pô, Germancano atual, o rei da América. Sim, se você falar. Ah, tem só dois atacantes, né? Em relação aos times de vocês que tem três. Um atacante concentra o gol dos outros. Veiga é um cara que faz gol pra caramba. A Arrascaeta também resolve. Pô, a minha bola era ali com Gustavo Gomes e Arboleda. Então, eu acho que tá bem equilibrado o meu time. Respeitando o limite ali de... Só um time que eu peguei três jogadores, que foi o Palmeiras. E peguei, assim, três jogadores-chave do Palmeiras. Tô bem satisfeito com o meu time. Tá equilibrado, não tem nenhuma invenção. E, cara, é só jogador brabo. Cobra da bola. Tá bom. Tá bom. Bem defendido. Boa defesa. Boa defesa. Meu time. O Everton, Mike, Murilo, trepa, trepa, vinha. André, Vilha Santos, Lanzini, Lucas, Paulinho e... Pô, isso aqui é louco. Lucas, Paulinho e Hulk. Beleza? Então, vamos aqui de trás pra frente. O melhor da lista. Um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro brigando pra ser um dos craques. Pô, o melhor jogador do São Paulo. Chegou, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil nas costas dele. Lanzini jogou a Premier League a vida inteira pra caralho. Maior ladrão de bola do Campeonato Brasileiro. Vila Santos. Vai lá, Vila Santos. Tá falando do maior ladrão de bola. Cuidado pra não te roubar, hein. Corre. Confere aí, mano. Vê se teu celular tá aí pra porra. Vai lá, vai lá, vai lá, irmão. O melhor volante das Américas. O melhor lateral da lista pra mim. Tem discussão aqui, tá? Tem discussão. Eu sou o Eduard César. Eu sinto discussão. Um dos melhores. Na seleção, o Piqueires é de tuar, né? Isso, né? Deixa eu falar. Deixa eu falar. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. O Vinha jogou quase todas as partidas da eliminatória até agora. É... O Trepa, o Trepa, eu só quero registrar, tá? A gente tá fazendo isso. A gente tá gravando no dia 16 de fevereiro. Ele já conheceu a Carolina nesse momento. Então, estamos falando dos melhores jogadores do mundo hoje. É... Murilo. Aí foi pra galhão. Foi pra galhão. O Mike, o melhor lateral direito do Brasil. E o melhor goleiro do Brasil nos últimos 10 anos. Falei. É isso. Cara, lunático. Vamos lá. É isso aí, pô. É... Nem ele acredita no que ele falou. Pô, nem ele acredita. Pareceu... 80% do que eu falei. Aquele programa do Gilberto Barros, sei lá, que era... Máquina! Ele disse a verdade? Pô, é, nossa. Eu acredito fiamente em 80% do que eu falei. Perfeito. Vai escalar meu time aí, irmão? Bebeu água, né? Pô, de tanta mentira. É... B10 chega com... Samuel Xavier, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Pigueires. Pulgar, Nico Delacruz e Scarpa. Arias, Luiz Henrique e Andrew. Ah, tá. Foi na ordem diferente. Vamos lá. É... Primeiramente, dos três times, o meu... Você olha e já sabe como vai jogar, né? São duas pontas. Tem um tripé ali com o pulgar por trás. E aí, Delacruz, de um lado, Scarpa, do outro. Claramente, você bota isso no papel. Qualquer treinador consegue executar. Coisa diferente do time do Simões, por exemplo. Que você não sabe muito bem como vai jogar. Porque o Paulinho vai jogar como segundo atacante. Aí, o momento... O Lucas... Pô, não posso falar. Cara, eu não interrompi você em nenhum momento. Aí, algum momento, pra ele defender essa dupla de ataque, ele falou... Ah, mas o Lucas quer jogar de 10. Eu falei, opa, beleza. Vai fazer um tripézinho ali e o Lucas... Aí, ele já bota o Lanzinho. Não, mas... Na ponta. O Paulinho vai jogar de ponta. Então, nem ele tá definido ainda. Esse time entrar em campo. Taca. O seu time tá falando do meu. Só pra saber. Cara, eu não consigo concluir. O time do Canedo ali, acho que... Enfim, precisa em algum momento falar com a Rasca e o Veiga pra eles não se trombarem em campo, né? Porque eles ocupam a mesma posição ali. Então, acho que, enfim... Vai ter que ter uma instrução. Cara, agora não. Joga diferente da forma que você joga. E tal. Aí, tem um pontinho que eu soltei por um lado. E do lado direito, quem é o ponto? Vai botar o Veiga por ali? Vai ficar desconfortável. Enfim, claramente um time capenga, né? Vamos dizer. E o meu time tá encaixado. E aí, você vai jogador por jogador. Você pega o Fábio. O melhor goleiro. O Simões falou de Everton, o goleiro do Brasil, né? Eu tô falando de o melhor goleiro da América do Sul. Eu tô falando de continente, perfeito? Quem já jogou o Hora aí sabe. A gente sabe. O melhor goleiro do continente. Fábio é o melhor goleiro do continente. Samuel Xavier fez. Samuel Xavier, inclusive, teve gente na crise dos laterais da Seleção Brasileira. Teve gente defendendo, tá? Samuel Xavier. Eu não concordo com essa defesa. Mas teve gente defendendo. Que jogou muita bola. Fabrício Bruno. Estamos falando do cara... O The Flash, né? O mais rápido da América do Sul. Estamos falando de Léo Ortiz. Convocado pra Seleção Brasileira algumas vezes. Porra, Piqueires, Seleção Sensação da América do Sul, nesse novo ciclo de Copa do Mundo. E ele é titular absoluto. Pulgar. Porra, tá maluco? Ele viu o presidente do Chile ver o Pulgar e ele, caralho, se ajoelha. Esquece. Principal jogador da Seleção Chilena. De La Cruz, titular absoluto da Seleção Uruguaia. Escarpinha. Bola parada. Talvez seja o melhor de todos da lista. Talvez. Ares. Não, escarpinha. Escarpinha tem mais potencial. O Hulk, o Hulk pega a menor bola. Motorzinho. Corre por todo o campo. Não cansa. Muita qualidade técnica. Luiz Henrique, maior contratação da história do futebol brasileiro, né? Estamos falando de 20 milhas de euro. Joga pra caralho. E foi bem no Betis. Foi bem. Não foi um sucesso absoluto. Tanto é que voltou, mas foi bem no Betis. E aí estamos falando do... Pra alguns, o novo Ronaldo Fenômeno. Estamos falando de Hendrik, a nova joia do futebol brasileiro. Já contratado. Já contratado pelo Real Madrid. 72 milhões de euros. Ou seja, a maior negociação da história do futebol brasileiro. É isso. Meu time é esse. Encaixado, entrosado, com bons valores. É isso. Quem foi o único, Semões? Quem foi o único que no próprio discurso precisou falar mal dos outros? É isso. É o desespero, cara. É o desespero. Tipo assim, já é o terceiro ou quarto draft que a gente faz. O cara nunca passou raspando de ganhar, tá ligado? É aí o desespero. Não, no último ficou equilibrado. Sabe onde você vai perder? Bruninho, onde você vai perder? Foi no seu Pink 1. Tu queimou teu Pink 1 com o Luiz Henrique, cara. Foi ousado. Isso aí, cara. Isso aí foi aí que tu se perdeu. Olha só, a gente se segue nas redes sociais, né? Agora temos o WhatsApp um do outro. Então, porra, vou te mandar mensagem em dezembro, pra ver se você ainda faz a mesma afirmação, tá? Porque esse rapaz... O que? Vai estar jogando pra caralho no Lyon? É, no Lyon. Você vai estar vendo o francesão, porra? Quem vai estar vendo o francesão aí, cara? Ele vai ficar até o final do ano, no fogão. Ele vai ficar até o final do ano. Aí, se você não achar, aí, Lyon e Lille aqui. Luiz Henrique acabou com o jogo. É, caralho, tá foda. Pô, vocês ficaram bem. Se ficaram bem, vai chegar no topo da rede. Domingo, 4 da tarde, né? Junto do Brasileirão, né? Aí, tô vendo um jogo foda aqui, Lyon e Lille. Porra, tá deitando, Luiz Henrique. O passe do Adrielso pro Luiz Henrique ficou de maluco. Ele vai ficar. Cara, mas assim, só pra, porra, brincadeira da parte, eu acho, de fato, uma escolha bem difícil, assim, acho que de todos que a gente fez até agora. O papo foi absurdo, mas assim, Caezão foi pelo coração, né? Porra, aí meteu o Pedro e Brocador. Aí, porra, aí... Então, Pedro e Gabigol sobraram surpresas aí, de alguma maneira? O Pedro eu achei que poderia ser escolhido. O Gabigol, pela fase, achei que não. Mas assim, no final vai ser uma escolha difícil. E aí, cara, eu queria entrar até na questão mais pessoal até, que é um... Assim, a gente tem movimentos parecidos, né? Porra, o Canedo trabalhou não sei quantos anos, pode falar melhor, na Globo. Fazia muita produção. Doze e meio. Doze? É, que eu comecei como estagiário lá também. Pô, bizarro é... Tipo, o Simões já deve ter isso na TNT. Eu trabalhei onze e alguma coisinha na TNT também. E... E, cara, porra, eu acompanhava lá, né? Teu trabalho muito de produção, mas... Já botando a cara aos poucos, direto, Seleção Esporte TV, pra falar de futebol internacional e tal. E, em algum momento, você decide... Puta, vou sair da Globo e vou botar a cara. E eu sei como é difícil pra caralho esse movimento. A gente nem fez isso, né? Ainda, ou nunca faremos, não sei. Mas, assim, porque, de fato, é uma decisão muito corajosa. Porque, pô, irmão, tem conta pra pagar, tem empresa que paga teu salário. O Simões, a construção de carreira dele foi, pô, produção, depois coordenação. O meu foi produção, depois gestão. O do Canedo produção e ali um pouquinho de casting e tal. E saiu, botou a cara, vídeos curtos pra caralho. Hoje, porra, brabo, patrocínio, arrodo. Esquece, o cara tá tipo o Merchan Ebs, filho. É, patrocínio, arrodo. E... Porque eu queria... Saiu com as certezas. Eu queria... Pô, eu queria te ouvir, mano. Porra, e, assim, entender o quão difícil foi a época, né? Porque eu acho que, imagino que, porra, tem que falar com pessoas da família e tal. Decisão muito difícil. Comigo foi assim, quando eu saí da TNT. E, porra, tá feliz? Decisão mais que acertada. Faria de novo? Não faria? Enfim. Pô, eu brinco que foi a maior reportagem da minha vida, né? Eu fui repórter de futebol internacional durante boa parte desse tempo todo. No GE, né? No Globosport.com. Que mudou pra GE. Que virou GE.globo. Porque se você digitar GE, é General Electric, né? Tinha essa brincadeira lá. Então, eu precisei, assim, de, logicamente, muita coragem, mas eu sou um cara muito racional. Então, eu entrevistei mesmo, entrevistei muita gente de dentro da empresa. Como você vê o futuro da empresa? Até algumas pessoas que eu poderia perguntar como você me vê aqui dentro. Você acha que tem espaço pra eu crescer diante das circunstâncias? E se vale a pena apostar o meu cartucho aqui, tipo assim, como é o cenário de TV a cabo daqui a 5, 10 anos? Será que vale a pena eu lutar bastante pra entrar nessa briga? E quem entra, geralmente, entra no fim da fila, né? Não teria por que ser diferente comigo. Então, eu entraria no fim da fila da TV a cabo ou, né? Vou pra uma outra piscina que eu escuto gente falar que tá quentinha. Amigos meus aí, produtores de conteúdo, falando, cara, vem. Isso foi em 2021, né? Foi em maio de 2021 que eu tomei a decisão em março e pedi a demissão em maio. Saí em maio, no início de maio. E, cara, eu ouvi muita gente mesmo, assim, pra ponderar. E ainda assim tem o imponderável, tem a sorte, que é assim que eu saí, eu comecei a fazer lives na Twitch. A Twitch me ofereceu um contrato maravilhoso pra eu falar de esportes. Então, virei várias madrugadas brincando de draft lá, fazendo prateleiras e conversando com a rapaziada, produzindo conteúdo mesmo em lives. Mas tá aí o Kazé e o Certezas foram pessoas que me ajudaram, porque eles também faziam lives e mandavam as pessoas da live dele pra mim, então me ajudavam a bater meta e tudo mais. Sem eu nem conhecer até pessoalmente, né? O Certezas depois eu fiz alguma coisinha na TNT de Champions e eu conheci. E o Kazé, eu tive um contato muito rápido naquele momento. E foram caras, assim, que se colocaram à disposição pra ajudar. Então, agradeço muito a eles. Então, eu tive essa sorte com o contrato da Twitch e aí veio a Betano, né? No momento que a casa de apostas estava crescendo, né? Já tinha uma Betano ali patrocinando o Galo, não patrocinava o Fluminense ainda. E, cara, eu abri o olho pra isso também. Como isso tá na Europa, como isso tá nos Estados Unidos, a relação com casa de apostas. E quando eu senti confiança no projeto, que, cara, é projeto de longo prazo, também vou apostar neles. E aí, né, tô com a Betano desde então. Eu produzo conteúdo pra Betano. Eu não falo na Betano, na verdade, eu não sou um Lucas Schultz, eu não sou um especialista em dicas de apostas. Eu dou dicas, mas eu sou um cara, assim, que tá lá produzindo conteúdo também. E eu acho que é a cabeça das casas de apostas, hoje em dia, também é virar um hub de conteúdo. Não vai ser só... Não estamos aqui só pra vender odd, né? É óbvio que o produto final é. Toda casa de apostas quer que as pessoas apostem nela, mas também querem oferecer outras coisas, né? Então, eu me encontrei aí nessa área. E isso me deu segurança pra escolher coisas que eu iria abraçar. Então, pô, eu tinha muito desejo, sonho de comentar a Liga dos Campeões. E isso na Globo foi possível até... Eu comentava a Champions no GE, mas chegou um belo dia. O que foi uma grande notícia pra vocês, que foi... Compramos a Champions, né? Eu acho que foi na Copa de 2018 que eu recebi essa notícia durante a Copa. Falei, cara, perdemos a Champions. Eu falei, puta, não acredito, não sei o que lá. É, porque muda completamente o trabalho, assim, né? Pra quem... Pô, eu vivia pra isso, né? Eu trabalhava com futebol internacional e vivia pra isso. Era a parada que mais me motivava lá dentro. E um belo dia, perdi essa oportunidade. Falei, será que eu vou comentar um jogo de Champions um dia? E o Vitor Costa, que tá até na Globo hoje, me fez o convite pra comentar uma fase de grupos. Então, foi um negócio muito especial. E desde então, cara, eu tenho essa segurança aí. Em 2022 surgiu o Três na Área. Era um projeto que começou com o Thiago, o Fui Clear e o Rica. E aí o Rica, por questões de agenda, mesmo de compromisso, ele não conseguiu. Como o nome era Três na Área, eles não podiam nem mudar pra dois na área. Eu acho que a dinâmica com o Três era legal. Eles passaram a chamar os convidados. E aí eu apresentei o meu futebol lá e eles gostaram. E virei fixo. Então, estamos juntos nesse projeto aí que tá maravilhoso também dentro do YouTube. Com uma audiência fenomenal. E a gente tenta falar de futebol também de maneira diferente do que você tá acostumado a ver nos canais de TV a cabo, né? Não é aquela coisa arrastada, né? A gente fala e eu acho que a gente tem uma cabeça diferente voltada pros temas. Então, cara, é isso. E em paralelo a tudo isso tem a minha rede social que eu posso apostar na minha rede social. Eu não consigo dizer ainda que, né? Eu não tenho... Você brincou, mas eu não faço publi pra viver de publi, né? Eu tenho as minhas parceiras, mas eu não sou um cara, tipo, certeza que eu gosto de citar, porque ele faz publis maravilhosos, né? Tem uma redação, tem um trabalho ali com a esposa dele. Noiva, esposa? Noiva, noiva, noiva. Noiva, né? Noiva, noiva. Que também faz parte ali da equipe. E, assim, eu não consigo viver disso ainda. Seria maravilhoso. Espero um dia conseguir poder viver. Sinal de que a gente tá fazendo um trabalho legal, né? Mas tem ainda muita estrada pra percorrer, pra caminhar, pra descobrir coisas novas. O mais maravilhoso foi... Eu acho que é... A partir do momento que eu tenho essa segurança financeira, é não saber o que vai ser da minha vida daqui a seis meses. Quando eu tava na... Cara, isso é uma foda, assim. Um desafio que eu acho que pra mim seria... É muito, cara. Seria duro. Mas, assim, uma vez que você... Eu acho que o principal é o dinheiro, né? É você, tipo assim, conseguir... Pô, consigo ajudar aqui em casa, botar dinheiro em casa. Eu tenho uma filha, então, né? Então, eu tenho uma responsabilidade ainda maior. Vocês não têm filhos ainda. Não que saibam, né? Não. Então, aí vem outra parada, né? Vem até mais medo também, né? De... Se eu tivesse filho em 2021, talvez eu não tivesse tomado a decisão de... Pode ser. ...pedir demissão. Porque, cara, eu saí peladão mesmo. Saí sem nada garantido. Mas, assim... Quando eu era moleque, tava lá no GL, O meu sonho, o que eu fazia ali no Seleção Esporte TV era... Cara, pra mim... Pô, eu tá ali no Seleção Esporte TV, sendo convidado direto. O meu sonho é virar fixo, comentar jogo no Esporte TV. Pô, olha que parada foda, hein? Comentar brasileirão no estádio. Pô, a vida muda, assim. Mudou, mano. Mudou, mudou pra caralho. Muito rápido. E você se realiza fazendo outras coisas. Total, total. E, assim, é óbvio, né? A gente tem o nosso sonho de criança, que tá num guarda-chuva gigante, que é trabalhar com futebol. E depois vem outros guarda-chuvas, que é ser comentarista, cobrir Copa do Mundo, essas outras coisas são realizações. Mas, dentro do guarda-chuva trabalhar com futebol, eu me descobri que eu posso ser feliz fazendo muitas coisas. Ah, caralho. Muitas coisas. Então, cara, essa vida, eu não incentivaria ninguém hoje a fazer jornalismo, a faculdade de jornalismo, porque o mercado de jornalismo em si tá bem complicado e não vejo sinais, assim, de mudança com inteligência artificial vindo aí. Eu acho que vai ficar mais complicado ainda pro nosso lado. Estou cagado com isso. Estou cagado com isso. Porém, o lado de produção de conteúdo, que tem uma interseção grande ali, mas você não precisa necessariamente ser jornalista pra produzir conteúdo, eu vejo como muito promissor, né? Um dos mercados mais promissores que estão se abrindo. E eu acho que todos nós, jornalistas, somos produtores de conteúdo também. A gente era produtor de conteúdo sem saber, porra. Exatamente. Sem ter essa noção de que a gente precisava de uma rede social. O meu Instagram era fechado até o dia que eu tive a sorte, né? Uma história que eu gosto de contar. Estou falando pra caralho aqui, mas... Não, vai lá, vai lá. Vocês fiquem à vontade aí. O dia que eu consegui lá botar o Harry Kane pra pedir uma música lá no Fantástico, até esse dia o meu Instagram era fechado. Aí o Tadeu Schmidt fez um post foda falando, esse é o cara, não sei o que lá, porra, ele salvou o Fantástico, que ele botou uma estrada internacional pra pedir uma música. Aí, pô, começou a chover gente querendo me seguir. Tipo assim, um número inacreditável. No Instagram, tinha só os meus amigos e tal. Começou a homem e mulher dar em cima de mim, eu era solteiro na época. Falei um negócio, eu falei, pô, preciso abrir um Instagram. Por que o meu Instagram é fechado e só o Twitter aberto? Sendo que o Twitter tem bem menos gente e o Instagram bem mais gente. Aí eu comecei a abrir a minha cabeça pra tipo, cara, tem um caminho aqui, né? É que o termo influenciador é um pouco pejorativo e tal, mas nós todos, desde o começo, se a gente dá opinião, a gente já é influenciador. Total. Literal é isso. Eu acho que um lado super positivo que dá pra tirar daí. O Caê veio aí, eu converso muito com o Caê também sobre isso. O Caê tomou outra decisão, né? O Caê tá na Globo, mas tá muito bem lá na Globo. Mas essa área, assim, de produção de conteúdo tá muito firme, forte, me move. E é muito maneiro. Daqui a seis vezes eu não sei o que vai acontecer na minha vida. E desde que eu tenho uma segurança financeira, eu acho isso maravilhoso, porque eu posso escolher, posso apostar. Pô, de repente com inteligência artificial aí, pô, vamos arrumar alguma coisa aí. Vamos fazer alguma coisa com inteligência artificial. Sei lá. É isso. E vocês tiveram a ideia de criar um canal e, pô, ideia maravilhosa, estão apostando nesse projeto. Estão tendo retorno de audiência e de qualidade, né? Porque a galera tá gostando, vocês estão entregando pra mais pessoas. E, cara, a vida é isso aí, cara. Aposta, apostem no de vocês. Eu acho que vocês estão no caminho certíssimo. Às vezes o tempo não é igual pra todo mundo. Às vezes decisões difíceis vão precisar ser tomadas. Mas eu sou super a favor do... Mó papo de coach. Mas eu sou super a favor ali do... Cara, você tem a coragem, né? Que a pouco tu vai falar que, porra, pilotou um avião aí, o caralho. O avião tava caindo. Convenci o piloto que era. É, convenci o piloto. Se for coragem o que tiver faltando, cara, que não seja isso, sabe? Porque o mercado tá atrativo e vocês também têm exemplos maravilhosos e amigos de vocês que tomaram decisões e deram certo. Então, é isso. É, tem... Exatamente certo. Muita gente me pergunta, imagino que perguntei pra vocês também. Tipo assim, cara, pô, o que eu faço pra conseguir entrar no jornalismo deportivo? Falei, irmão, o que eu sempre respondo é, cara, faz qualquer coisa primeiro. Faz qualquer coisa, mas faz um blog, faz um, porra, sei lá, um canal no YouTube. Faz qualquer coisa. Mete a cara. Porque é muito difícil prever, mano. Ainda mais hoje, assim, com rede social e rede social mudando. As próprias redes sociais mudam e redes sociais novas, às vezes, aparecem. Então, pô, mano, é impossível saber daqui a cinco anos o que a gente vai estar fazendo, tá ligado? Então, é arriscar mesmo pra caralho. Não tem caminho, não. Canedinho, pô, muito obrigado, mano. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Perdeu o draft, tá? Eu ganhei esse draft aqui. Já confiante. Sei não, hein? Pô. Confiante. Nossa. Tô confiante. Mas, pô... Cara, meu time tá tudo equilibrado, tá muito bom. Brincadeiras à parte. Pô, espero que você tenha gostado. Foi bom demais. E... Tomara que a galera deixe o like pra gente aí, né? Pra dar uma variada, né? Mas, pô, obrigado demais, mano. Espero que você tenha gostado. Valeu vocês pelo convite. Admiro muito o trabalho de vocês. Não conheço ainda pessoalmente, mas um dia que tiver um Fla-Flu, tiver com o tempo... O Simões mora em São Paulo, né? Não vem sempre, né? Sim, sim. Mas, quando der, né? Se quiserem marcar de tomar uma... Ah, tô pelo Rio, bora tomar uma um dia. Pô, inclusive, eu já fui... Já fui num aniversário, em algum... Não sei se é casa dos seus pais, do seu avô. Uma vez, uma bela casa, uma amiga em comum que nós temos. Nossa... Quem? Maravilhosa Paulinha, Paula Carvalho. Ah, boa, boa, boa. Lá no alto. Ó, não tão falando de coisa pequena não, hein, rapaziada? Não tão falando de coisa pequena não, hein? Irmão, loucura, loucura. Bom aniversário. Simões tava também, inclusive, nesse... Não, não, tá? No aniversário da Paulinha? No aniversário da Paulinha. Em 2018, então, vocês estavam lá. É, pô, alguém me falou essa porra. Acho que ela mesmo falou, pô, não, amigo meu aqui, o Caninha e tal, tem uma casa e tal, pô, 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 pô. É, o meu pai, ele construiu um andar pra fazer eventos e... Muito foda. Receber gente, acaba ajudando ali como o AirBnB também, faz eventos, faz muita festa. Porra. Vale a pena, quem quiser, irmão. Vale a pena, muito foda, muito foda. É legal. É isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal aí, dá essa moral pra gente. E é nóis amanhã... Amanhã, assim, depende do dia que você tá vendo, né? Mas esse vídeo tá saindo no sábado, amanhã, domingo, tem live. Então, fique ligado aí, porque tem muita coisa pra ver. Beleza? Um abraço a todos, estamos juntos. Sucesso, hein? É nóis.